Samuel, quer falar? Ou eu posso seguir? Eu quero ouvir música, na verdade. Você quer música? Então vamos de música. Eu tô aqui de ouvir mais música, música boa, né? Venenoso disse, não, não é agora a música. É daqui a pouquinho. A Daiane tá na agricultura familiar de novo, Venenoso, não é possível. Você aqui tá comendo ainda? É? Não. Não vai sobrar mais nada lá se a Daiane tá lá. Tá comendo ainda? Daiane Daletese. Tá lá mesmo. Daiane Daletese, fala com a gente. Onde é que tu estás, guria? E aí, Samuel, Jéssica, pessoal de casa, eu sigo aqui. Porque, olha, o tempo tá passando e muita gente tá chegando pra almoçar, né? Agora a gente sabe que vai até tarde, né? Muita gente aqui pra comprar. Por exemplo, aqui, ó. Tudo bem? Boa tarde? Não quis falar? Tá bom. Oi, Samuel. Oi, Jéssica. Eu continuo na minha farra gastronômica. E muita gente tá chegando nessa tarde pra fazer suas compras. Tem gente que veio aqui, passou a semana inteira aqui na feira, né? Na Expo Inter. E aí veio hoje pra comprar. Vai vir amanhã. O tempo tá ajudando. Não tá chovendo. Então vamos ver o que mais tem de legal aqui. A gente entrou em outro corredor. Um dos mais disputados é de um amigo meu. Não sei se vocês vão lembrar. Peraí, só vou dar um oi. Amigo, vocês lembram dele? Que me fez provar sete tipos de queijo. Me fez provar, lembra? Tudo bem, gente. Tudo bem. Continua vendendo bem depois da nossa participação? Com certeza. Cada vez melhor. Parece que eu vou ganhar 1% agora em todas as vendas, né? Com certeza. Tá comissionada a Dayana aí. Anotado, viu? Ficou anotado agora. Obrigada, viu? Ele tem um queijo de lavanda espetacular. E agora, assim, depois que ele apareceu na Record, parece que a gente vai ganhar umas coisas, umas comissões, viu, Samuel? Tá cheio, realmente, pavilhão da agricultura familiar. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui do outro lado, porque eu vi uma novidade, tá? A gente costuma ver salame, vinho, bolachas. Tu já viu peixe na agricultura familiar? Aqui tem peixe. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Que licença, gente. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Tudo bom? Boa tarde. É difícil ver peixe na agricultura familiar. Quero saber o que vocês estão oferecendo, de onde vocês vêm. Nós viemos de mostardas, lá no litoral. Nós estamos oferecendo camarão, filézinhos de peixe, papaterra, pescada, traíra. Nós temos também o bolinho de peixe, peixes impostas e a tainha inteira pra assar. Coisa linda! E aí vocês vendem assim também? E aí o bolinho, por acaso, é esse aqui? É esse aí, pode experimentar. Eu posso experimentar? Tu tem ele cortadinho? Vamos? Tem. Aqui, ó. Ela vai cortar. É que eu não vou pegar um inteiro também, porque eu sei que tem mais gente na feira querendo provar, né? Eu posso pegar então aqui, ó. Com licença. Acho que eu vou pegar o inteiro. Não, tô brincando, tô brincando. Eu vou deixar... Vou deixar pro pessoal da feira provar, porque vale a pena. Vocês fritam aqui na hora mesmo. Esse aqui é pra degustação. A gente vende a bandejinha com ele congelado, pro pessoal levar pra casa e aproveitar, fazer em casa com a família. Como é que é a bandejinha? Vamos mostrar ali, ó. Esse é o camarão. Tem outra. E essa é a bandejinha desse que a gente comeu aqui, né? Qual é o peixe mesmo? Ele é feito de pescada, papaterra e linguado. Tudo junto. Perfeito. Gente, boas vendas, viu? Muito bacana. Parabéns mesmo. Eu gostei do nome dele, ó Samuel. Como é que é o teu nome? Juscelito, mas me chamam de Martelinho Pescados. Martelinho Pescados. Então, se vier aqui na Escoíter, chama o Martelinho lá de mostardas, ó. Ele tem um peixinho maravilhoso. Gente, obrigada. Boas vendas, tá? Olha, diferente, né? A gente não costuma ver isso aqui na Escoíter. A gente vê outros tipos, né, de produtos e acaba, né, descobrindo novos. Por exemplo, a gente já veio nessa aqui. A gente já mostrou aqui a bebida de Rio Grande, né? A geropiga, que é maravilhosa. Essa eu já bebi, eu já garanto. É muito boa. Tem o clássico salaminho, por exemplo. Chegamos aqui o pessoal de Presidente Lucena. Vem de longe. Boa tarde, Guria. O que que tá saindo mais aqui? Boa tarde. Hoje tá saindo mais o nosso italiano, que inclusive a gente foi premiado na nossa primeira Escoíter. Fomos premiados com o título italiano no terceiro lugar no concurso aqui do pavilhão. Bacana, é esse aqui, né? Olha aqui, ó. Não, eu acho tão bonito quando eles mostram, assim, ó. Deixa aqui na frente que a gente sabe que o produto é de qualidade, né? Passou por jurados. Todo mundo tem uma provinha? Posso ver se é bom mesmo? Porque eu tô julgando, sabe? Eu tô passando. Em todas as bancas eu tô julgando. Deixa eu ver mesmo se vale. Hum. Eu daria o primeiro, viu? Daria o primeiro lugar. Mas ganharam o terceiro. Mas eu, ó, se passasse na minha mão, eu conseguiria, ó. Eu aumentava. Depois vamos concorrer com isso aqui, vamos reconsiderar. E aí, assim, vocês vendem pra gente ter uma ideia qual é o preço, mais ou menos. O nosso italiano é 45 quilos, sai uns 15, 16, uma média peça. A gente também tem o salame tipo alemão, que é 35 quilos, sai uns 9, 10 reais a peça. São propostas extremamente diferentes, né? O alemão é muito mais suave o salame. A gente tem a linguiça colonial, de carne suíne mista, 38 quilos, uns 10, 11 reais o conjuntinho. E temos torresmo, banha, lombo defumado, costelinha defumada. A gente tem bastante opções aqui. Trouxe bastante estoque. Como é que estão as vendas? Porque a gente sabe que sábado e domingo bomba, né? Trouxemos bastante. As vendas são ótimas. A gente não esperava tanto como é o nosso primeiro Expo Inter, né? Mas tá sendo maravilhoso. A gente tem um bom estoque pra receber todo mundo aqui. Qual é o teu nome, guri? Daniela. Daniela, brigadão, viu? Boas vendas pra vocês. Que legal a gente ver primeiro Expo Inter e dá tão certo assim. As pessoas ficarem tão felizes, né, gente? De participar, de vir pra uma feira dessa, de abrir esse leque de negócios, de poder depois levar pra fora, vender em outros locais, participar de outras feiras. Antes da gente encerrar a nossa participação, olha que também tem legal. São temperos prontos. O pessoal, essa senhora, ela vende os temperinhos prontos, ó. Tem de tudo que é coisa. Tem pra churrasco, tempero completo pra colocar pro churrasco, com pimenta. Tem de tudo. Deixa eu incomodá-la aqui, ó. Com licença, guria. Peraí, o que que tu comprou aí? Tô dando uma olhadinha nos temperos. Vai comprar qual? Vamos ver aqui, eu acho que esse tempero é completo. Eu sou da cidade de Tavares. É mesmo? Daí vim pro Chigiar. Tá a cidade dela. Aham, vim pro Chigiar. Que legal. Guria, o que que tu vendeu mais aí? Olha, tá saindo bem, tá saindo bem. Tá saindo bem. Vai levar esse estoque pra casa ou vai vender tudo? Ah, eu quero deixar tudo aqui. Tudo aqui. Perfeito. Perfeito, viu? Olha, brigadão. Boas vendas. Gente, é isso. Tem de tudo o que vocês imaginarem por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta de outro local aqui da Expo Inter pra mostrar pra vocês que os pavilhões estão cheios e o pessoal tá aproveitando demais. Quero saber agora a festa como tá aí. Paz pra vocês.